A Golden Pharma, empresa pioneira no segmento de convênio farmacêutico, atua há mais de 20 anos, aprimorando conceitos e métodos, trabalhando de forma eficiente na gestão do benefício medicamento aos colaboradores das empresas clientes. A Golden Pharma possui em seu DNA uma empresa legitimamente brasileira e a excelência na administração do convênio farmacêutico. A Golden Pharma oferece soluções adequadas para cada necessidade e leva praticidade e comodidade ao Departamento de Recursos Humanos e seus colaboradores. Nós contamos com uma ampla rede credenciada e estamos presentes onde se é mais requisitado, próximo aos médicos, hospitais, residências e empresas, facilitando assim o acesso e agilizando a aquisição de medicamentos, potencializando a melhora clínica. O sistema Golden Pharma utiliza o cartão Golden Pharma Card, que dá acesso a uma rede com mais de 8 mil estabelecimentos credenciados. O sistema de compra é simples e ágil, possibilitando aos usuários a garantia de realizarem suas compras para o seu tratamento médico com tranquilidade, comodidade e segurança. A Golden Pharma está sempre em sintonia com os avanços tecnológicos, usando o que há de melhor em sistemas de tecnologia da informação e na administração de convênio farmacêutico. A nossa maior recompensa é a satisfação de nossos clientes, empresas e usuários. Todos os colaboradores recebem o Guia do Usuário, um guia prático que auxilia na localização dos estabelecimentos mais adequados para o colaborador realizar as suas compras. A Golden Pharma é responsável por todo o ciclo operacional, entre a empresa, os colaboradores e a rede de estabelecimentos credenciados. A Golden Pharma oferece o programa de benefícios que melhor se adapta à sua empresa, tendo produtos e sistemas flexíveis que permitem a integração eficiente do convênio farmácia à empresa. O Departamento de Recursos Humanos conta com uma importante ferramenta de gestão, o Golden Pharma Online. Com ela, todas as solicitações e a manutenção do convênio estão a só um clique de distância. Golden Pharma. Passando saúde ao seu benefício. 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 Amém.